Pai Pai És o homem mais lindo Que eu já conheci És meu pai E meu amigo Minha flor Que outrora eu plantei Meu amor Princesa dos meus sonhos Tu Oferta a platina Que Deus me enviou Filha Minha Luz dos meus olhos Papai Minha filha Eu Quero viver contigo A vida inteira Cantar, brincar Ver-te sorrir À minha beira Ai se eu quero Ver Junto contigo As flores No nosso jardim Acordar De manhã Ver-te sorrir Para mim Ai se eu quero Tere Já é tarde E tem que ir para a escola Eu sei meu pai Eu farei tudo para que não chegue tarde Mas conta só mais um pouquinho comigo, está bem? Tchau 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 Minha filha, eu Quero viver contigo o fim inteiro Cantar, brincar, ver-te sorrir à minha beira Ah, se eu quero ver-te Junto contigo as flores no nosso jardim Acordar de manhã, ver-te sorrir para mim Ah, se eu quero Eu Quero viver contigo o fim inteiro Cantar, brincar, ver-te sorrir à minha beira Ah, se eu quero ver Ah, se eu quero ver-te sorrir à minha beira Ah, se eu quero ver-te sorrir à minha beira Ah, se eu quero ver-te sorrir à minha beira